Eu quero que fique registrado nos anais da casa o argumento usado pela turma da esquerda para defender o assediador hoje, o evento escandaloso que aconteceu. O argumento é muito simples e eu quero que o senhor expresse atenção, colegas. É ok assediar uma deputada desde que esteja defendendo uma outra deputada. Esta foi a mensagem que foi passada aqui hoje. Então, a mensagem que está sendo passada, deputados, se os senhores forem sair em defesa de uma deputada, os senhores podem assediar uma outra deputada. É o cúmulo da apocrisia o argumento que eles estão tentando usar para defender o coleguinha do PCdoB.